A Casa Providência tem um grupo de profissionais que prestam serviços à maternidade. São eles obstetras, pediatras e anestesistas. Mas esse grupo está cumprindo o aviso prévio desde o dia 9 de maio. Eles denunciam a falta de estrutura no setor onde trabalham e os baixos salários. Por conta disso, segundo informações, a maternidade da Casa Providência fecharia as portas nesta sexta-feira. O desligamento dos profissionais da parte de obstetrícia foi comunicado alguns dias atrás e agora a Casa irá repor esse grupo. O grupo permanece até o dia 6 de julho, mas a partir de segunda-feira a gente vai ter uma restrição atendendo apenas os caretos de urgência e emergência. Após essa data, ainda no decorrer da próxima semana, a gente vai confirmar a reposição desse grupo e o funcionamento normal das atividades. Segundo a Frânio, a saída dos obstetras foi escolha deles. A Casa fez uma proposta que não foi aceita por parte do grupo. Mas ainda existe a possibilidade de alguns profissionais ainda continuarem trabalhando no hospital. Mas a Frânio diz que o risco do atendimento ser suspenso por alguns dias da semana ainda existe. Mas a restrição no atendimento, que começa nesta segunda-feira, será somente por conta da troca do grupo de profissionais. Estamos apenas tentando uns ajustes para a definição desse novo grupo, porque são várias pessoas que precisam para compor, porque o funcionamento é 24 horas, 7 dias por semana e a gente precisa de, no mínimo, 14 profissionais para compor esse grupo para o perfeito funcionamento do serviço.